que presos foram flagrados em uma live nas redes sociais. Aquelas transmissões ao vivo que muita gente tá fazendo nessa época. Evandro, muito bom dia pra você. Teve até pedido de casamento ali nos comentários. Quais informações você tem? Bom dia, Luísa. Bom dia a todos que acompanham o Paraná no Ar. Boa sexta pra todo mundo. E quando a gente acha que já viu de tudo, vem algo e nos surpreende, não é mesmo? Essa live aconteceu durante a noite, durante essa semana, mas essa live não foi só vista ali pelos internautas, do grupo de amigos ali, de conhecidos desses presidiários. Ela foi vista também por toda a sociedade aqui na nossa região e agora todo o Paraná também. Essa live aí deu muita repercussão nas redes sociais e isso chamou a atenção do DPEM, viu, Luísa? Que fez um bate-grade ali e conseguiu apreender 10 celulares que estavam com esses detentos. durante a live eles fizeram a festa realmente, viu? Teve até pedido de casamento. Uma internauta fez um pedido de casamento para um dos presidiários que estavam aparecendo ali. Teve música, teve também conversas, falava sobre drogas, sobre quando iam sair da cadeia. Foi realmente uma farra, como disse o próprio coordenador aqui do DPEM na região de Maringá. Uma palhaçada. Ele também caracterizou isso e por isso essa operação foi deflagrada e esses celulares apreendidos, 10 celulares apreendidos. E esses presos que aparecem aí, um leva ali a pena diante de assassinato, outro de assalto, outro de tráfico de drogas. Eles foram transferidos da cadeia de Sarandi e vão ser punidos por isso. Inclusive com mais anos aí a ficha deles justamente por ter celular dentro da cela, o que não é permitido. Acontece muito, a gente sabe, mas que não é permitido. Todos foram transferidos para a casa de custódia de Maringá que tem uma estrutura melhor para poder ali fazer a repreensão aos presos aqui na nossa região de Maringá. Mas até pedido aconteceu, viu Luiz? Inacreditável, Evandro. Obrigada pela sua participação. Inacreditável. É só essa palavra que eu encontro para descrever uma live feita na cadeia com esses homens, vou chamar assim, rapazes, meninos, enfim. O adjetivo fica para você aí em casa. Aí faz uma live, teve até pedido de casamento de internauta, viu? Não sei o que é pior.